Eu gosto quando você chega De noite me fode Me pega aqui na mesa Mesmo sabendo que não pode Baby, I like ginger I like ginger With you Baby, I like ginger I like ginger I like ginger With you Eu enfiei meu pé na areia Quando deixei você me olhar Já tinha pensado besteira Em várias formas de te dar Baby, I like ginger I like ginger I like ginger With you Baby, I like ginger I like ginger And ginger With you E agora eu apresento a minha lindíssima banda High Girl no Baixo Rubando a Batera E um dos mais lindos amores da minha vida Já é de frazique Baby, I like ginger I like ginger I like ginger I like ginger With you Baby, yeah I like ginger I like ginger And tell me I'm ginger With you With you And tell meda As well as 위해 Tchau, tchau.